Podemos comemorar em grande estilo. Também aqui conosco, o pintor, o artista plástico, Idalino Pego, que já começa a sua pintura, tudo bem, Idalino? E durante o programa de hoje, vai nos brindar uma belíssima obra. E nós vamos dizer daqui a pouquinho qual a entidade escolhida para que nós possamos fazer aquela belíssima festa do artista e festa beneficente. Idalino Pego, meu querido, como você está? Tudo bem? É um prazer recebê-lo. Obrigado. Você hoje vai nos brindar com mais uma obra. Tranquilo. E qual que é a sua concepção? É que a Copa está chegando aí e a gente resolveu pintar um tema voltado ao futebol, né? Então, valadares ao fundo e uma pelada. As margens do Rio Doce. As margens do Rio Doce. Aliás, nós tivemos um pan agora, o Brasil não se saiu muito bem, mas o time feminino... Não, mas a Copa agora vai sair, né? O time feminino foi uma beleza, né? Tranquilo. Ficou com a medalha de prata. Idalino, nós estamos, você está juntamente com outros artistas do Leste. Chega mais pra cá. Vocês estão participando, nós estamos de uma belíssima promoção. É um projeto beneficente. Tranquilo. Esse projeto, eu agora vou dizer o nome da entidade. Eu olho pra essa câmera. Essa é o seguinte, escolhemos uma entidade muito importante. Ela atende aos pacientes que vêm se submeterem a tratamentos renais, não é? Hemodiálise. E também quimioterapia, radioterapia, passam mal, não tem onde ficar. Chama-se Abrigo Esperança. Você conhece essa entidade? Não, não conheço. Mas vai conhecer. E todos vão conhecer que eu trago a matéria na semana que vem. Tranquilo. Vocês estão doando esses quadros com o apoio da Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. E o programa Arte e Opinião, TV Leste, Rede Record. Nós estamos empenhados em promover uma linda exposição no Shopping do dia 22 ao dia 29. Tranquilo. Com todos os quadros que foram doados e a maioria também foram pintados aqui durante o programa. Tranquilo. Vocês não vão receber nada. Não, o que é isso? Só a satisfação de participar com você, uma obra dessa, então vai, compensa. Exato. Deus vai dar a inspiração cada vez maior. Todos os quadros serão vendidos para instituições, para empresas, empresários, por mil reais cada um. Ninguém vai escolher o seu quadro. Vai tirar um número. Para não haver preferências. O importante é ajudar. Isso é importante. O Abrigo Esperança está passando por sérias dificuldades. Eles estão sendo despejados e não tem para onde ir. Pode um negócio desse? Com muito carinho que a gente participa. Não é? Que bom. E como é que anda a sua arte? Fazendo muita arte? Estou fazendo arte. Inclusive, orquídeas de pedras preciosas, é verdade? É, orquídeas de pedra com base em madeira. São peças, em bituruna, restos de queimada, entende? Em pês, jacarandás, coisa caída no tempo e a gente tenta preservar, transformando em arte. Que beleza. Traz uma para a gente mostrar? Tranquilo. Tá bom? Então, boa sorte aí que eu sei que essa inspiração é muito grande e Deus te abençoe. E parabéns pela iniciativa desse projeto que é muito bonito. Tem gente achando que a gente está fazendo essa promoção porque o Natal vem aí e essa época inspira. O Abrigo Esperança precisa de você o ano inteiro. Tranquilo. E nós vamos abraçar essa causa. Beleza. O Barço Castelo Branco já abraçou essa causa e nos inspirou também. Tranquilo. E a Larissa Damasceno, minha filha, produzindo com muito carinho essa exposição, incentivando os artistas, pegando o quadro, ligando para os artistas. Isso é bom, né? Está muito bom. E tem artistas também de Goiães, que é a nossa Vera Alves maravilhosa. E vem também, ou tem artistas, sabe quem que está de Coroací? Angélica está, a sua filha e a sua mãe. Ela é esposa do Emerson, prefeito de Coroací, que já vão mandar as suas obras. Beleza. Isso é bom, né? Tranquilo. Depois eu falo o nome de todos os artistas que estão participando. Tranquilo. Boa sorte para você. Falou. Gente, e agora nós vamos mostrar. Lino, pego, como é que está o seu quadro? Está indo, pegando. Está indo. Olha lá, que beleza. Olha, gente, como que o artista, aos poucos, já vai dando forma, realmente, à sua inspiração. Dalino, pego, ele é eclético. Ele também fabrica móveis artísticos. Ele é um artista, assim, artista plástico mesmo, de grande tradição em Governador Vladares. Ok, gente. Vamos ver como é que está o quadro do Dalino, pego. Oh, que linda a nossa vituruna lá no fundo. Maravilhoso. Ok. Já está se configurando. Parabéns, Dalino. Durante todo o programa de hoje, o Dalino vai pintar o quadro. Ao final do programa, vai nos entregar a obra para a nossa promoção beneficente a favor do abrigo Esperança. São os artistas. Vamos saber como está o quadro de Dalino, pego. Vamos lá. Está ganhando forma cada vez mais. Que lindo. Um estilo muito interessante do Dalino, pego. Mais uma obra para a nossa exposição. Artistas do Leste. Todos juntos, com o Arte e Opinião, TV Leste, Rede Record, Casa dos Artistas, para prestarem uma grande assistência ao Abrigo Esperança. Uma entidade que precisa do Leste Mineiro. Muito bem. Didi Campos, está quase na hora, hein? Na hora. Quase. Mas eu quero chegar perto do Dalino, pego, que já está dando os toques finais da sua obra. Olha aí. Gente, que beleza. Dalino, pego. Assinatura agora? Gente, mais uma obra para compor a nossa exposição maravilhosa do dia 22 até o dia 29 no GV Shopping. Fica aqui, Dalino. Isso. Saiu exatamente como você concebeu. Exatamente não. Exatamente como eu concebi. Mas assim, o tempo é muito curto para a gente idealizar realmente o que a gente está querendo. Pois é, mas o importante... Mas eu estou satisfeito com o resultado. Eu também. Fiquei muito feliz com esse resultado. Que lindo. Parabéns, você é um grande artista. Eu vou ter um monte de gente ali em menos de duas horas. Tem um universo de quase 3 milhões de telespectadores nos assistindo. Que tal? Que bom. Fico feliz. Obrigada pela parceria. Agradecendo a Casa dos Artistas. Meu querido Marco Antônio, você está demais. Agradecer o GV Shopping. Espero que tenham gostado. Claro que gostamos e muito. Gente, já são mais de 30 obras. E olhem, nós vamos fazer bonito. Agora, atenção empresários, empresas. Vamos comprar os quadros para ajudar ao Abrigo Esperança. Na semana que vem eu trago uma matéria mostrando o que é esta entidade maravilhosa. do Leste Mineiro, que atende o Leste Mineiro. Parabéns, meu querido. Vamos contribuir. Vamos chegar até lá. Vem ver para cá. A sua obra está de parabéns. Agradecer a toda a nossa equipe. Convitar vocês para subir o Pico da Ibituruna, onde está acontecendo o Jal. Campeonato da Rio de Baique. Você tem coragem de descer naquele negócio? Na bicicleta? Porra, acho que nem eu. Mas eu quero aplaudir. Já salvei muito lá em cima. O crepe lá do Beto está lá em cima. Nós vamos comer crepe amanhã. Vamos para lá amanhã cedo. Obrigada, Didi Campos. Obrigado até sábado que vem, né? Mais um sucesso. Fiquem com Deus. Deus esteja em seu coração, na sua casa. E sábado a gente volta com as novidades, com as baleias do Bate e com muitas reportagens do Leste Mineiro. Amém. Amém.